Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam boas novas. Estamos começando mais um boas novas no ar e hoje nós teremos um programa um pouco diferente, mas bastante especial. Nós vamos viajar juntos em várias matérias diferentes, num túnel do tempo. Durante muitos desafios boas novas, você lembra, se você está assistindo pela primeira vez, ocasionalmente durante o ano inteiro nós paramos um pouco da programação da Rede Boas Novas para fazer o que chamamos de desafio boas novas, que é praticamente uma semana para arrecadar recursos, levantar novos semeadores e contribuições para pagar as contas da Rede Boas Novas. Nós temos talvez os maiores desafios agora pela frente. E eu vou querer relembrar de matérias e vídeos históricos que têm uma lembrança sensacional da Rede Boas Novas. Em cada um dos programas ou apresentadores, nós fizemos entrevistas e vídeos relembrando o início de cada programa na Rede Boas Novas e o início também da história da Rede Boas Novas por si só. E você hoje poderá acompanhar comigo um pouco mais sobre a nossa história, sobre aquilo que Deus fez através dos anos aqui na Rede Boas Novas. Enquanto nós vamos assistir cada um desses vídeos, eu quero pedir encarecidamente que você pegue o seu telefone, que você tome nota das contas, dos números e se torne um semeador da Rede Boas Novas. faça uma contribuição, nos ajude a manter a Rede Boas Novas e também se sobrar algo, fazer ela crescer um pouco mais para alcançar mais vidas. Nós acreditamos que a mensagem que é pregada aqui alcança lares, entra nos corações e transforma famílias, vidas e pessoas. E nós precisamos contar também com a sua ajuda para que isso continue sendo feito e com cada vez mais pessoas espalhadas por todo o Brasil. Então, o telefone está aparecendo na sua tela, DDD 21-2112-6300, é a nossa central de semeadores. Se você ligar e, por exemplo, não tiver alguém pessoal, uma pessoa para atender, um atendente, você vai falar também com um portal de voz, onde perguntará o seu nome, o seu endereço, o seu telefone e você pode deixar gravado e voltaremos a fazer um contato com você. E se quiser fazer da maneira mais simples e fácil, tome nota das contas, do site e também pode fazer uma contribuição por meio eletrônico ou digital, que facilita muito, tá bom? Nós contamos com a sua contribuição e agora vamos conhecer um pouco mais da história da Rede Boas Novas através do Túnel do Tempo com o meu pai, minha mãe, professor Samuel e Rebeca Câmara. Aplausos 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 a começar novos desafios, sem medir esforços para tal. A olhos humanos é quase inacreditável a existência dessa rede. Mas nós sabemos que não é homem nenhum que toma a direção dessa empresa, e sim o nosso Senhor Jesus Cristo. A Boa Nova é um desafio, um desafio a gente começou porque nós somos uma fundação, quer dizer, fiscalizada pelo governo, patrimônio da Boa Nova não é de indivíduo, nós usamos o nome técnico, mantenedor, mas as pessoas estão sempre, quer dizer, manetedor, manetador, e era um nome difícil. E aí a gente mudou e foi para o Visão 2000, que eram 2 mil pessoas para isso, e depois nós fomos os desafios a Boas Novas também, tudo para levantar recursos para pagar inicialmente a aquisição e a operação da rede, depois a era dos satélites, né? E aí nós, até que nós chegamos aquilo que é a nossa concepção hoje, né? Espectacular. Sem-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. É uma figura bíblica, quem semeia ceifa, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito, e a terra onde se semeia pode ser uma terra que não produzo, portanto há muitas pessoas quando doam o seu dinheiro, doam aí para a TV a cabo, doam para os caras produzirem o programa que não presta, doam para a televisão secular e aí deveriam dar uma olhadinha se estão doando para um solo que produz fértil, boa terra, porque o resultado de quem semeia é que é importante, que fruto a gente colhe e tem pessoas que não estão colhendo, mas quem semeia na Boas Novas pode saber que tem muito fruto que está sendo colhido. Primeiro, a sua felicidade, poder bater no peito e dizer, eu estou fazendo a televisão. Segundo a sua felicidade, dizer, eu tenho dinheiro para mim, eu coopero com a televisão. Os caras dizem, são doidos, você não tem dinheiro nem para comprar uma casa bonita. Não, eu coopero com a televisão. E mais, aquelas pessoas que você vê que são alcançadas pelo amor de Deus, o sorriso, uma família que está destruída, que se junta, uma criança alegre, feliz, cantando um corinho, orando e deixa eu dizer para você, uma surpresa para você continuar crendo como eu estou crendo como a gente se assusta, às vezes vendo isso, quando a gente chegar diante do Senhor, vai ter surpresa boa para quem é semeador. As pessoas, os milhares, as milhares de pessoas que foram tocadas, o Senhor vai distribuir. Galardão para todos os que sustentaram a Boas Novas. E o mais legal vai ser chegar lá e alguém procurar a gente e dizer assim... Foi a Boas Novas, me alcançou na prisão, me alcançou no hospital, me alcançou na toca de fundo da droga, me alcançou lá no comando de distribuição, não podia nem botar a cabeça para fora e a Boas Novas me alimentava e me fazia isso. Vai ser extraordinário. Vai ser. A Boas Novas é a única televisão que vai ter festa no céu para ela, porque eles sabiam, há festa no céu por um pecador que ia tocar e que se arrepende, a alegria lá, então ela causa muita alegria. Quando eu vejo isso, tem uma coisa que me preocupa, a gente nunca se acostumar de ter uma TV Cristã, porque de alguma forma, quando a gente tem algum tempo, já está indo para 20 anos, parece que é uma coisa... E quando eu vejo isso bem do início, eu me lembro perfeitamente de um tempo que não tinha. Quando nós começamos, tinha pouquíssimo de TV Cristã no Brasil, tinha um ou outro ministério que comprava um horário secular e quase nada em rede nacional, tudo ali muito pontual, num lugar ou outro. E daí, de repente, a possibilidade de ter uma TV 24 horas, claro que a gente teve que começar mais devagar, até crescendo, eu me lembro do desafio da aquisição e quando a gente criou, ai que alívio, agora acabou. Acabou nada, agora é manter. Que foi outro desafio, outra história que a gente não tinha nenhuma noção. Eu acho que você pode aproveitar, André, e principalmente quem está nos assistindo aí, para colocar alguns outros vídeos. Duas coisas, o nome de Jesus com o luminoso, isso é uma marca da Boas Novas e está aí a marca do... E de persí já é algo extraordinário. É, eu digo que se não existisse a Boas Novas, eu queria só construir torres para colocar o luminoso com o nome de Jesus acima de todos os nomes. Isso seria. Mas a outra coisa que me chama também extrema atenção aí, são os nossos adolescentes, jovens, por exemplo, a Joyce aí, a essa altura aí de uns 50 metros, não sei nem como é que ela chegou ali em cima, e também gente voluntária, mas depois se profissionalizaram dentro da Boas Novas. Nós temos hoje jovens, adolescentes e pessoas que entraram como estagiários, voluntários na Boas Novas, hoje estão nas maiores redes de televisão do Brasil, requisitados, profissionais e alguns do mundo, inclusive. Como profissionais sérios, profissionais sérios, profissionais que sabem fazer com pouco, profissionais que serão, então muitos, muitos, e mais do que isso, a Rede Boas Novas se tornou um certo padrão. Aliás, até a gente às vezes diz assim, ajude a gente a ser semeador para poder pagar um salário melhor para as pessoas, porque os outros vêm aqui e levam todo mundo nosso pagando salários maiores, não é? Mas nós nunca nos ressentimos disso, porque nós sabemos que o nosso ambiente é um grande ambiente de trabalho, que o nosso propósito, ele é superior ao que muitos que pagam salário alto para levar. E há funcionários que já saíram e retornaram, dizendo, quero trabalhar porque ali a paz, ali é legal. Então, uma homenagem a todos os missionários voluntários e a todos os funcionários e a todos os profissionais, evangélicos ou não, que passaram pela Rede Boas Novas. Está vendo só? História bonita, né? É bom a gente ver simbolismos da Rede Boas Novas. A Torre Luminosa de Jesus, hoje, principalmente onde a Boas Novas começou em Manaus, no Amazonas, em Belém do Pará, quem passa, tem uma torre gigante com o Luminoso de Jesus até hoje. E algumas palavras interessantes que foram faladas, como às vezes a gente acostuma que a gente tem rede de televisão evangélica e a gente não valoriza. De fato, imagina se a Rede Boas Novas sai do ar e outras rádios evangélicas, tudo sai do ar, a gente vai falar, poxa, como faz falta, como seria bom a gente ter isso agora. Então, a gente não pode deixar esse ponto chegar, não podemos chorar pelo leite derramado. Vamos, na verdade, ajudar aqueles que já estão aí, várias redes de comunicação, a Rede Boas Novas sendo também uma delas. Vamos ajudar a contribuir, a crescer, a manter televisões, meios de comunicação que propagam a palavra de Jesus. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta mais, para você conhecer um pouco sobre esses detalhes da história da Rede Boas Novas. Estamos de volta com o Boas Novas no ar. Hoje é um programa diferente, um programa bastante especial. Estamos relembrando matérias históricas falando do início da Rede Boas Novas com pessoas que participaram dessa história. Vimos no último bloco meu pai, minha mãe, pastor Samuel e Rebeca Câmara. Vamos ver também mais um vídeo com eles falando um pouco mais sobre um dos programas da Rede Boas Novas, o Família Feliz. Foi apresentado também pelo pastor Jônatas e Ana Lúcia e outras pessoas que passaram e ainda estão vivendo no dia a dia da Rede Boas Novas. Veja só. Não, isso é Família Feliz, o dia que a gente entrevistou o Jônatas e Ana. Eles eram apresentadores e eles assumiram. Foi aí na estreia. A Ana. Muito bem, é bom estar com você. Você deve estar admirado pensando que o Jônatas fez regime e que a Ana pintou o cabelo, mas não é isso não. É que hoje nós estamos dando uma férias merecida ao casal de apresentadores como apresentadores desse programa Família Feliz, porque hoje eles vão ser os nossos entrevistados. Família, família sempre foi um tema espetacular na Boas Novas. Família, família. Os apresentadores eram o Jônatas e a Ana. Eu não sei se essa foi estreia do cenário ou foi um programa logo no início e eles convidaram a gente, porque sempre eles entrevistavam outros casais. Daí, nesse dia, nós fomos para apresentar o programa e entrevistar eles, né? Mas família... Vejo duas coisas muito legais aí, Simão. A questão da temática família, sempre presente na Boas Novas. E desde o início da Boas Novas a gente trabalhou muito também para ter famílias apresentando. Ou seja, não apenas falar da família, aquilo que é legal para a família, é boa família, mas é fazer trazer a família para a tela. Eu acho que nós inovamos. É, não existia uma TV brasileira. Nesse ponto nós fizemos escola, as TVs evangélicas entraram com casais apresentando. Ou seja, o testemunho cristão é melhor... Televisão é imagem. Uma imagem vale mais que mil palavras. O cara está falando sobre família, união da família, esposa e esposa. A esposa nunca aparece, o marido nunca aparece. É outra coisa. Então, nós tínhamos essa, vamos dizer, quase que identidade. A gente apresentava, casais apresentavam os problemas. Viu só? Não, e isso é muito verdade. Se você acompanha a programação da Boas Novas, a mulherada que eu mando aqui em vários programas diários e semanais. É muito bonito ver essa história da família feliz, os programas iniciais que eram voltados para a família, apresentados por familiares. Eu acho que esses são valores que nós nunca perdemos. Continuaremos mantendo famílias participando, homens, mulheres tendo a sua mesma participação, falando de Deus, falando daquilo que a Bíblia faz. E eu quero, já que estamos falando um pouco também sobre mulher, eu quero mostrar aqui um vídeo sobre o nosso jornalismo, não, do Espaço Feminino, sobre o Espaço Feminino, que é um programa, na verdade, talvez seja um dos programas mais antigos da Rede Boas Novas em termos de linha ou segmento de produção. A Márcia, apresentadora hoje do Espaço Feminino, iniciou na Rede Boas Novas há muito tempo atrás. Antes de até termos qualquer tipo de estrutura no Rio de Janeiro, de onde é produzida a maioria das produções que você vê na sua televisão, a Márcia já apresentava programas voltados para o público feminino, a Mulher Sem Nome, antes teve até um outro programa e ela vai falar um pouco sobre essa trajetória agora. Veja só. Olá, querida amiga, é um grande prazer ter você aqui no Espaço Feminino. Obrigada, obrigada pela sua companhia e hoje nós vamos papear, vamos conversar sobre contrato de casamento. Vamos hoje dar uma olhadinha e ter um conhecimento um pouquinho mais ampliado sobre as questões que envolvem o contrato de casamento. É muito interessante ver isso, né? Interessantíssimo ver, olhar um pouquinho para o passado, mas sem drama, né? Olhar um pouquinho para o passado e ver como Deus é bom, como Ele ajudou a gente no momento em que nada sabíamos, eu pelo menos, ainda não sei, mas fazer algo como o Espaço Feminino dessa forma, eu acho uma grande bênção ver isso, recordando isso e vendo o quanto Deus é bom hoje. A gente muda, a gente busca melhorar, aprimorar e rever o que precisa ser revisto, mas foi uma grande oportunidade de começar o Espaço Feminino aqui dessa maneira e hoje é uma grande oportunidade de continuar a fazer o Espaço Feminino do jeito que a gente está fazendo, podendo fazer. Pessoal, o Espaço Feminino iniciou, a gente está vendo um pouco da história de cada um dos programas, esse é um programa muito especial, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta mostrando um pouco mais também sobre o jornalismo e outros programas da Rede Boas Novas. Fique ligado que o turno do tempo vai rolar mais vezes aqui no Boas Novas no ar, a gente volta já já. De volta com Boas Novas no ar, um programa muito especial, nós estamos viajando com várias matérias históricas no túnel do tempo para mostrar para você um pouco sobre cada programa e a vida de cada apresentador que tem participado diariamente aqui na Rede Boas Novas para fazer um programa que edifica, que entra no seu lar trazendo alguma mensagem de instrução, de edificação com a Palavra de Deus. E eu acho que você deve estar se emocionando ou relembrando, se você já sabe a história ou viveu essa história, tudo aquilo que nós já passamos para chegar hoje aqui, entrando na sua casa e falando tudo aquilo que Deus já conseguiu fazer através da Rede Boas Novas. Mas a gente não para por aqui, eu tenho mais matérias que você não pode perder e eu quero mostrar agora o pastor Samuel falando um pouco sobre a programação infantil. A gente hoje tem o Bebê Bíblia, um programa diário para crianças, estamos fazendo várias produções voltadas para essa faixa etária, mas tudo isso começou com o programa Somos Crianças. Veja só. Aplausos Boa tarde, amiguinhos! Boa tarde, natureza! E o que me lembra desse problema assim, que era uma coisa que a gente sentia que precisava muito na TV brasileira alguma coisa para a criança, era o trabalho e o empenho das apresentadoras, André. A Helda e a Vânia, a Vânia hoje é secretária, acho que, eu não sei exatamente o nome da pasta dela, mas é secretária do Estado, do Estado da Amazônia, professora e negra de tudo. Mas nesse período aí, ela era mãe de família, estudante, elas apresentavam, elas faziam essas, elas faziam tudo. Elas produziam, apresentavam, tinham vários personagens que elas faziam, todas as esquetes, tudo que elas, elas mesmas volavam, e traziam as crianças e faziam o bolo para servir para as crianças, quer dizer, era um trabalhão danado, e era um programa diário. E voluntário. E voluntário. Voluntário. Sem receber um tostão. E mais do que isso, eram mantenedoras e semeadoras do Boas Novas, porque quem não fosse não apresentava programa, pagavam nesse sentido para que a Boas Novas pudesse chegar hoje, duas décadas depois, é por isso que semeador é um negócio interessante. Eu lembro muito bem, chamávamos de Tia Vânia e Tia Helda, que hoje, Pastora Vânia, esposa do Pastor Moisés Melo, são os vice-presidentes da Assembleia de Deus no Amazonas, e segundo vice é a Pastora Helda, junto com seu esposo, o Pastor Lenay, que são também pastores da Tenda da Família, uma das maiores ou grandes igrejas da Assembleia de Deus lá no Estado do Amazonas também, eu quero mandar um grande abraço. Eu não estava ali naquela filmagem, sendo parte da natureza não, porque eu já tinha quebrado tudo, mas eu já participei muito da plateia do Somos Crianças, de especiais que faziam de Natal, de Páscoa, são bons momentos, me lembro, assim, fecho os olhos consigo até lembrar do cenário, era tipo um castelo, um jardim, era algo muito pitoresco que não sai do nosso coração e da nossa memória. E nós temos mais coisas para conhecer ainda, mais história para viajar, vamos no turno do tempo e ver um pouco sobre o Cabeça Pra Cima. Veja só. Bem vindos ao nosso Cabeça Pra Cima, como sempre, pensando em você, tá bom? E querendo que você não pense que tá tudo de cabeça pra baixo, que não há jeito, e levante a cabeça, veja as coisas como devem ser vistas. Hoje, o Cabeça Pra Cima debate calorosamente céu, utopia ou realidade. Nós vamos ter a chance de discutir aqui sobre o céu da pessoa comum, que vê com seus próprios olhos, o céu da ciência, do astrônomo e o céu da fé, o céu de Deus, o lugar da habitação do Senhor. Caramba, esse programa é histórico, pra mim é o melhor programa, nós começamos com o melhor tema e nós tínhamos os melhores convidados, nós tínhamos o presidente do Observatório Nacional, nós tínhamos o chefe de meteorologia e foi extraordinário a gente conversar. Aí tínhamos uma pessoa comum, como diz o programa, a gente conversou sobre o céu que a gente vê, das dúvidas, da chuva, o que o meteorologista vê, que vai acima disso, o astrônomo então foi um show, eu não lembro o nome dele agora, e depois nós encerramos perguntando pra eles o que eles sabiam sobre o céu de Deus, a cara da Boas Novas, a síntese do tipo de programa que a Boas Novas quer apresentar. Um programa que toca a todos, um programa que amplia a sua audiência, um programa que interessa a pessoa cristã ou não e traz a pessoa pra pensar sobre coisas eternas. Extraordinário, esse programa aí até hoje eu tenho ele como sendo um dos maiores e melhores programas e agora eu tô sabendo que foi o primeiro, já pensou? E dura até hoje, né, o Cabeça Pra Cima dura até hoje e tem um formato que vai longe, vai longe ainda. Tocante, emocionante. Parabéns a Boas Novas e foi muito boa essa proposta. Isso, esse foi um pouco do Cabeça Pra Cima que ainda está na nossa grade diariamente de segunda a sexta. Nós chegamos ao final desse Boas Novas no ar, espero que você tenha gostado, conhecido um pouco mais sobre a Rede Boas Novas e se você se animou pra contribuir os números, continuam na linha. Por 24 horas você pode entrar em contato conosco pra se tornar um semelhador da Rede Boas Novas. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe muito e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Boas Novas Novas